Fala galera, fala mundo de novo com vocês e vamos voltar com Starcraft 2 Heart of the Swarm Bom, da última vez foi aquela última missão lá que eu tava controlando a Hyperion Que foi diga-se de passagem muito divertida, era tipo um mobazinho ali com o controle da Hyperion Muito bom diga-se de passagem Bom, antes de começar galera não se esquece aí de se inscrever no canal Marca o sininho aí com as notificação e se você gostou dos vídeos não deixa de apertar o joinha aí Que isso aí é muito bom pra nós Enfim, já vamos começar aí, eu tinha falado com a galera da última vez Oisha, você é muito intrometido, eu tô conversando com o pessoal, não me atrapalha Eu já tinha falado com todo mundo, eu acho Isso E não era pra falar de novo com a Hyperion não É, o rapaz tava tentando hackear a rede da Supremacia pra gente saber aonde estava o D-Raynor e a gente ajudar ele Olha só o menino ficando grande E aí, o que a gente faz até lá, Kerrigan, qual que é a nossa missão de hoje? Recompensa mais nove níveis de Kerrigan Tá, eu vou ganhar uma forma de evoluir o hospedeiro do Enxame, talvez ele fique interessante E recompensa bônus ainda, então pode ser uma boa isso aqui A Kerrigan vai ficar nível máximo com isso aqui, eu acho Mano, o tamanho desse Leviatã Beleza, deixa comigo Não entendi essa do Tosh São resquícios de uma campanha passada Porque eu ajudei a nova, tanto que Teve uma hora que a nova também deu uma olhada torta pro Reynor Não entendi, enfim Kerrigan está se infiltrando na morra sem a ajuda dos saqueadores de Reynor O Leviatã lhe dará reforços Tá, então pelo visto também não vai ser uma construção de base Vai ser um bagulho no estilo da última lá com a Hyperion Vamos ver isso aqui Gosto de não ter construção de base na real Construção de base dá trabalho O Leviatã também viaja na velocidade da luz É um bagulho bizarro E aí Kerrigan, qual que é a cerveça? Isso aí Kerrigan Nós temos mais Eu sei que existem objetivos auxiliares, secundários Então Fuck, eu não devia estar com essa habilidade Porque ela não funciona na própria Kerrigan Olha só, aí sim Ela não funciona na Kerrigan Mas não, não estou só com a Kerrigan Vamos lá, galera Opa, tem o Barata Bravos soldados da Supremacia Esta nave está sendo atacada pela Rainha das Lâminas Tá mesmo, vocês vão perder Enquanto eu tiver essas baratas, amigo, eu tenho um exército Ai, tem um fantasma Coisa chata Vai me dar mais soldado aí, ô Leviatã Nice Ai, eles tão mandando muito desses bichos que queima, velho Eles são extremamente Eficientes contra os Ergs Tanto que o meu Zerg Nid tomou Rendo tudo Vem logo, Hidralisca Lerda Isso aí, ataca os Baratidio Que vocês vão se ferrar enquanto isso Tem um tanque, eu não tinha visto Tá, calma Tem objetivo secundário, a gente tem que explorar tudo Então mesmo, viu Ai, eu tinha isso Eu não vi que eu tinha isso É o... Dominação parasita É o E Fuck, falha minha Eu não vi que eu tinha infectadores Eles lacraram a partição primária Destrua-a para poder passar Eu e Xan, proteja-me enquanto eu cuido disso Tá, eu vou precisar infectar com isso aqui Tá, isso aqui é a quest principal Eu e Xan, responde ao seu chamado Tá, ganhei outra rainha, então tá de boa Ela está invadindo a área de segurança máxima Detenho-na agora Desculpa Pronto Eu tenho que ficar esperto nesse infectador Ai, droga Eu tava explorando o bagulho, seu chato Armamento pesado se aproximando Tenha cuidado Isso aí, defende Pronto Ganhei um tanque Ah, eu não posso consumir os baratídeos Eu ia tentar consumir os baratídeos Pra ganhar energia Peraí, deixa eu consumir uns erguinid Eu tenho que consumir outros erguinid Quantos gigas? Sei não, 125 Tá de boa Vambora Ô tanque Vai lá, manda ver Agora que eu tenho um tanque de circo O negócio tá sussa Tá, aqui são os secundários Nice Quero ganho o pouco Com esses objetivos secundários Eu consigo nível máximo, eu acho Eu vou ficar esperto Pra tentar pegar mais alguma Sai Ah, eu fui arrumar o tanque Perdi o bagulho Ah, tem que ser a Kerrigan aqui Ah, eu achei que foi implantar virófago Tinha que ser o cara que implanta virófago Lá, o infectador Outra vez eu tive que proteger eles Por uma missão inteira Só pra eles fazerem isso Manda ver tanque Kerrigan vai lá Faz seu serviço também Tô nem isso Eles tão em combate Eu tô fazendo meu serviço Aguenta a mão aí, ó Tá, então agora a galera vai começar a fazer aquele rolê todo Ficar andando na nave Eu vou matar Billion N só pra fazer isso Vai lá, destrói o trem aí, tanque Nossa, eu vou pegar esse Thor aqui pra mim Vai, deixa o tanque fazer o serviço dele É as construções, amiguinho Você chega lá Não chega Então é as construções que eu quero Mas isso aqui não é útil pra mim Eu vou destruir a... As casas mata E aí já era Assim que eles não tiverem mais casa mata Eu ganho Nossos aliados estão em combate Nossos aliados estão em combate E aí Dali ainda tem Mas aquela lá não vou destruir agora Aê O Thor pode ter morrido Mas eu ganho Ele era bait Ele era bait Pronto Deu bom Deu bom Tá calma Eu tenho que ver o que que tá acontecendo Eu tenho um tanque de cerco justamente pra essas ocasiões Ah, soltou mais coisa Ué Isso aqui... Ah, tá É um Viking especial Eu devia ter infectado eles Alguém chamou o exterminador? Não Ninguém chamou ninguém Seu chato Ah, fiquei triste Eu devia ter infectado o bagulho Eu não vi que ele era especial Se eu soubesse que ele era especial Eu tinha dado tratamento especial a ele Tem que fazer isso Daqui a pouco eu deixo passar o outro ponto Não pode ser Destrua o acupilamento Exitar o convés de prisão Você não ouviu caramba Vamos soltar os prisioneiros Sinto muito Mas vocês não vão Mesmo porque Ele é meu agora Pronto Eu espero que eu não tenha esquecido nada Porque faltou Só peguei um ponto especial Tô lá, torto de vir aqui E agora suas ações causaram a morte de todos esses homens corajosos Eles são todos heróis Disposto a ser Ah, ele vai destruir a A nave Mano, o Mengsk é muito cuzão Ele vai tentar destruir a nave Vamos te ver a ponte explodir Amoros está se desfazendo Você tem que salvar o Dino Nosso tempo está se esgotando Mano, o Mengsk é outro nível de cuzão Abra o fogo, seus idiotas Ah, eu poderia consumir inimigos Seria muito mais legal Tá, calma Eu preciso Tá, tá, tá É que eu tenho que ver Se tá Isso aí, corre Fuck, mataram meu outro infectador Não que eu esteja tomando muito cuidado Tem tempo Tá pra lá, não dá pra passar Não, tudo bem Eu tenho só que dar um jeito de achar o segundo objetivo Não quero isso aqui Será que eu tava no primeiro conversa que eu tava Vai embora, vai embora, vai É, amiguinhos Infelizmente Vocês estão esperando a morte, viu E assim Vocês não tem pra onde correr Eu tenho um objetivo a fazer Então Desculpa, viu Cacete, eu acho que eu deixei passar Esse bicho muito... Ah, destruiu o meu tanque Ah, não É que o tanque é lento mesmo E nada do segundo objetivo bônus até agora Aqui Tá muito suspeito esse lugar Tá muito suspeito esse lugar O objetivo bônus vai tá aqui Isso Pronto Vambora, 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 vambora Vambora que eu tenho só mais dois minutos Eu realmente espero que esse objetivo bônus me coloque no nível máximo Nossa, tem um exército ali Ah, eles estão tentando entrar também Tô fazendo o que dá, viu Se tivesse fácil Ô tanque Você podia estar me ajudando a destruir o portão, né Isso é um tanque de cerco É isso aí Se vamos pro buraco Essas criaturas horríveis Vem com a gente Você tá falando que você acha que você dá conta de fazer um trem desse, brother Fica tranquilo Nossa, eu só tenho um Raynor aqui nessa prisão É, eu tenho um Mamutos agora Ganhei o jogo Enquanto existe Firmem Mamutos, eu tô bem Cadê o Raynor? Ele tá aqui? O que o Leviatã estabiliza é a sessão da nave Assim, é uma forma diferente de estabilizar Segurança máxima Cara, eu sinto que ele não vai tá aqui Eu tenho muito essa impressão Ou vai Nossa, é verdade Ele não sabe que a Kerrigan voltou a ser a Rainha das Lâminas Não Não É, é ela, cara É só a aparência Eu tenho que libertar você O que você fez? Não É, é ela, cara O que foi preciso? Diga isso a Fênix Diga isso aos milhões que você massacrou Nossa, gente Você jurou que mataria a Rainha das Lâminas Você foi o único que acreditou em mim Você ainda Acredita? Tenso Meio tenso Eu amo você, Din Nunca se esqueça Isso aí Acabou E Nossa, a Rainha foi meio Ela não tá matando a galera agora Só os soldados do Mengsk Mas isso aí o Rainha também matava Minha Rainha possui habilidades não selecionadas Tá, tá, ixi Depois eu vejo isso Eu tô mais interessado em outra coisa Cala a boca Dio está bem Ele está na ala médica Mas não acho que queira conversar com Estou aqui pra falar com você, Valerian Você sabe que estou indo pra Corral, certo? Eu sei Planeja matar meu pai Ele mesmo cavou sua própria corra Preciso saber de que lado você está Estou do lado do povo Já aceitei que meu pai é irredimível E deve ser afastado do poder Que bom que conseguimos entrar em acordo Tá, então vamos tirar ele e o filho vai assumir Vai ser isso Ó, vamos ver as habilidades da Karen Uh, faltou um nível Apocalipse Eu gosto de todas Esse é o problema Mas eu gostei mais dessa do Leviatã, eu acho A energia delas é a mesma É a mesma Essas tem recarga de trezentos Todas elas tem recarga de trezentos segundos Eu vou ficar com o Leviatã, meu amor Porque vai que é algo que eu posso controlar Tinha uma missão pra evoluir o troço aqui, ó Peraí, esse O que foi, Abator? O espaço pouco é um mil que caldir Mas vácuo não conduz calor Sem umidade Condições diferentes Tá bêbado Carniceiro Unidade de serger Gafanhos voadores que atacam ovos terrestres Em qualquer terreno Capaz de criar um túnel profundo Para qualquer lugar coberto pela gosma Emite um gosma constantemente Enquanto estiverem tocando em realizada Esse é interessante Vamos ver como é que eles funcionam Um túnel? Será que, tipo Dá pra passar unidades por ele? O suprimento infinito de gafanhotos Dos hospedeiros do enxame É ideal para cercar inimigos poderosos E estracelhar as defesas resistentes É, porque eles ficam produzindo unidades Que não me tem custo, basicamente Mas eu posso destruí-las com unidades de circo Também sem ficar perdendo muita coisa Então, whatever Não é a minha unidade favorita Cruxás Cruxás Ao hospedeiro do enxame Produzir gafanhoto voador Tá aí Qual a diferença Tem uma base nuclear ali Ah, eles vão atravessar terreno É isso a diferença Forças terranas obstruindo rota Já, já vi Já, já vi Já vi Tá aí Só isso Nossa, foi easy Isso aqui vai me atacar, né Vispas da Carniça É um nome interessante Nossa, a gente Produz mais gafanhoto Olha a lerdeza Ah, tá Qual é o lugar que eu tinha que destruir? Ah, são Ah, tá, tá Tá Tá, filha Já tô fazendo isso Tá, é até interessante Esse aqui, viu A parte de ignorar terreno É muito boa Mas assim fica difícil Ah, não Já, já foi Tá bom, Kergan Tô indo Calma Não fiz Não fique estressada Pronto, vai lá Todo mundo mandou É verdade Os tanques não vão me atacar Porque Eles não atacam o ar Produz os bichinhos, gente Verdade Eu não tinha parado Pra pensar que eu poderia Fazer isso ainda Eu posso controlar Os gafanhoto Depois que eles saem Não preciso só esperar Eles irem pro alvo Nossa, eu sou um anta Por não ter pensado Nisso antes Eu posso fazer isso Para que eles saem Se eu precisar Eu controlo eles Ai, que suça Ai, eles vão até o lugar Que precisar Ih, já era Tá em contagem regressiva Já o bagulho Pronto Nem precisou Ah tá Eu achei que eu ia ter Que invadir o lugar agora Invasão do Inxame Continuará Planeta Ignos Mãe de casta Morta Recentemente Casta É um planeta de lava De vulcão Também Parece que a superfície Tá coberta de lava Organismo nativo Verme da esquiva Destruindo o casco Do Inxame Tá bom Verme que cospe fogo Hum Tá bom Obterei Tá Essa vez Eu tenho base Verme da cinza Comece o ataque Ah não Não é que eu tenho base É que tava destruindo A casta Que tinha aqui Esse é o resto Da casta Faz sentido Faz sentido Faz sentido Tá Tô indo Nossa Que bicho Vai ser chato Tipo Só tem esse Verme Não tem outro Não Pra dar uma ajudinha Que aí Eu fico parado Num lugar Mato só um Memo Pronto Vai lá Bem que eu já podia usar Os gafanhotes voador Eles eram mais rápidos Pronto E aí O que eu faço agora Tem um marzinho de lava Aqui Tranquilo Variante rastejante Escava a crosta Do planeta Aparece na localização Escolhida Última forma Sobre ataque Os pedreiros do Inshaming Devem escavar Profundamente Defender aglomerado De problemas Poder aglomerado Ah tá Eles se deslocam Mas só isso Os gafanhotos São os mesmos São os mesmos Hum É interessante Não é ao mesmo tempo Deixa eu fazer um teste Ah Tem que ter gosma Aglomerado de colmeias Bom Eles Formam Um Uma linha de defesas Interessantes Por causa da mobilidade Talvez seja um Bicho que eu considere Porque eu conseguiria Ficar movendo ele O tempo todo Fazer uns 10 Desse aqui E deixar guardando a base Tipo E aí eu posso mover Minhas outras tropas Defendido com sucesso Supremacia Derrotada Necessário Preparar os pedreiros Do Inshami Para a integração Voltando Ao poço Evolucionado Hum Dúvidas 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 Sequências Prontas Para a integração Espera Sua decisão Esse com os gafanhotos Eu acho ele mais interessante Para ofensiva Nem é só pela questão De terreno Pela questão De poder controlar Os gafanhotos E dane-se Eles voam Esse daqui Eu consigo Defender a base Dependendo Se eu tiver Uma Uma rainha De enxame Ela pode colocar Tumor Fora da gosma Acho que não Mas eles geram Gosma Então se eu tiver Uma rainha Funciona E aí eu consigo Ir e voltar Eu acho que eu gostei Mais desse Por causa da Mobilidade Se global Hum Dez segundos De recarga Tá Vamos De coisa Mobilidade global É um bagulho Interessante De se ter E ele pode Gerar uma defesa Muito eficiente Principalmente se eu Fizer uma base Secundária E ela for atacada E eles já Aparecem lá De uma vez É só eu deixar Eles ali Nas teclas Atalho Direitinho Coisa que eu não Costumo fazer Né Digamos De Passagem Mas Acho que vai dar Boa Acho que vai dar Bom Vamos ver O que tem que Fazer agora Vamos para Corral Já Tá Então vamos Atacar a base Da supremacia Agora Isso é tipo Missão final Já Vamos para lá Então Né Isso aí Isso aí Para fora da cidade Isso nos dará Tempo para Escampar Corral Será a batalha Mais dura Da minha vida E você quer Que ela fique Mais difícil É isso mesmo É Pelo menos A pessoa é direta Eu estava errada Sobre você Valé Você não É como o seu pai Darei a chance Que você quer Aproveite Ela A voz Deu uma trocada Ali Tá Beleza Então o Valé Acabou de deixar Minha missão Que já era difícil Mais difícil Obrigado Valé Muito legal Da sua parte Eu sinto Que vai ser Realmente difícil Vários Leviatãos Vamos ver O que eu tenho Que fazer Aqui Satélite Transmissor Vamos ver O satélite Sinto Sinto Uma frequência Ampla Emanando Do palácio Em Augusto Grava Sim Eu também Senti Consegui O que eu tenho Tá, aparentemente nem todas as forças humanas estão aqui então, é isso. Gosto, não vou negar. Bom, peraí, já retorno. Eu nunca vi tantos terranos. Eles estão batendo em retirada para defender este mundo. As defesas orbitais deles matarão milhões de nós antes que cheguemos ao chão. Os terranos não têm chance. Nós somos... É interessante essa do Enxame, não é? Mata milhões de daí. Meio tenso, mas é boa não, né? Minha raiva, o Enxame se reuniu acima de Corral. As mães de casta aguardam suas ordens. Diga para manter a posição do Nórdico. Fiquei fora do alcance das defesas orbitais. Trondas da supermaquia estão competindo para a nossa posição. Trovas terranas estão de conta de todo o setor. E aí? Mãe de casta aqui, Elissa. Pousa-me. Forma um bloqueio com seus leviatãs. Mate todos os inimigos. Nada irá nos defender. Corral. Gente, o negócio vai ser sério aqui. Tá, o Batrô vai falar alguma coisa. Todo mundo quer falar essas horas. Eu acho que isso foi um sim. Eu não posso evoluir meu mamutos? Ai, que bicho legal. Tá, então vamos lá, né? Já que todo mundo falou, queria. Missão evolutiva do mamutos. Eu sabia que eu ia ter que evoluir ele. Nossa, o pior é que tá faltando um nível pra Kergan. Foi uma missão lateral que eu não fiz. Uma missão secundária. Vamos lá. Tá, vamos lá então. Quer ganhar uma estratégia meio suicida, mas já que você tá mandando, né? A gente faz. Nossa, eu tipo... Tá, vai matar a maioria? Vai matar a maioria, mas não tô nem aí. Módulos de transporte Zergs chegam gradualmente espalhados por uma grande área. Esteja preparado pra espalhar as suas forças num grande campo de batalha. Geralmente é o contrário da minha tática. É isso, viu? Não gostei, não. Vamos lá. Ela não brincou quando ela disse milhões, não. Um lançador divino passou pela rede de defesa humanitária. Sir, explode tudo! Forças terrestres da supremacia defendem esta arma. Nossos lançadores divinos sobreviverão sem acordo. Eu cuidarei disso. Ela sempre fez isso? Você, você quer dizer eu, né? Tá, entendi. Entendi o recado. Bora lá. Você desangão, gente. Você trabalhar, já que eu tenho que fazer base. Tô tenso. Fala que é perto. É perto. É perto. Vai que é tua, Kergan. Gente, eu preciso muito fazer a base de defesa logo. Preciso evoluir isso aqui. Preciso fazer outro disso aqui. E eu não tenho... Tem uma rainha de casta viva? Não tem. Não. Você cometeu um grande erro ao colocar os pés em meu planeta. Cala a boca, ô Mengsk. Eu vou mandar você e o seu enxame de volta para mim. Você tava se escondendo até agora a pouco. Ele quer pagar de machão aí. Ele quer pagar de durão. Olha aí. Olha só. Ai, que medo, né? Cara, chato, mano. Tá, você já me faz isso. Deixa isso pronto. Você vem aqui e me faz o outro disso. Ok, Regan. Você tá de boa aí? Pode trabalhar então, viu? Nossa, como eles passaram por ela? Tá caindo uns pedaços de Zerg do céu aqui. Tá meio desagradável. Tá por um curto período. Deixa comigo que nesse curto período eu dou um jeito. Enquanto isso, vamos treinando mais Angão pra fazer os treinos funcionar. Ah, chega um exércitozinho com ele. A Kerrigan tá levando porrada dos próprios bichos dela. A rede Gatron de defesa da Supremacia está destruindo a maior parte dos nossos lançadores de Bill e Norfolk. Tá bom, mas deixa comigo. Chegar. Entendi, entendi. Captei o recado, captei a mensagem. Ahn... Você pode entrar no chão, viu, bichinho? Nossa, que demora pra entrar no chão. Demônio. Ainda bem que eu tenha a Kerrigan, né? Tá, beleza. Vamos fazer logo isso aqui. Eu quero que esse aqui evolua. Vamos fazer as construções que estão faltando. Já tem o posto evolutivo. Tem a toca da barata. Não, não tem a toca da barata. Vamos fazer a toca da barata. E... Bom, mais defesa. Tá aqui, de boa. Aqui tem um a mais do que precisa trabalhando. Me faz um covil de hidralisca. Você tá aqui só pra me fazer tumor gosmento, filha. Então faça tumor gosmento. Quero mais rainha de enxame. Vamos se preparar nos por... Tá bom, Kerrigan. Já, já vamos. Tá de boa. Tá de boa. Então tá reclamando o quê? É o próximo que a gente tem que preocupar em defender. O primeiro você dá conta sozinha porque você é você. Você, 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 você. Tá, mais tumor de gosma pra cá. Eu quero espalhar bem essa gosma. Principalmente por causa do... Dos hospedeiros do enxame que eu vou fazer agora. Tá, baguninho da mutalística. Faz um ali. O baguninho do... Infestadores... Caverna do Mamutos. Isso que eu preciso. Cadê meu gás? Sempre falta gás. É impressionante. Tá, me vira mais defesa nessa região. Que aí eu tiro a Kerrigan daqui. Tá, e ele vem pra cá. Então tem que dar um jeito de chegar lá. E eu preciso logo da toca do Mamutos. Mamutos, porque Mamutos são importantes. Mamutos são fodões. E... Falta alguma coisa. Ah, o fosso de infestação. Espalha, espalha, espalha. Posso posicionar o objeto na força. Tudo bem. Eu já sei que a gente deve posicionar. Esses portões levam a capital terrana. Destruam-nos. E a minha casta poderá entrar. Tá bom. Depois. Primeiro eu tô fazendo isso aqui. Muito inteligente. Arruma-se portões. Um. Torna-se-se portões. Os inimigos na área é o que eu tô tornoado por 5 segundos. Causa-quinta de dano em uma área. Tá, 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 tá. A unidade é-se ou estruturas. Vamos usar toda hora que eu puder desse poder da Kerrigan. Droga Exército, vem pra cá, eles estão vindo Tá, agora eu posso fazer Hidraliscas, eu preciso de gases espeno Ah, já deu ruim pra eles Tá, de boa, de boa, de boa Eu preciso do fosso de infestação Cadê o fosso de infestação? É daqui E... O que que falta? Por que eu não posso fazer? Tá, não, tá certo, é só isso mesmo Tá, eu quero mamutos então Porque mamutos é a... Coisa que eu não posso fazer Porque é caro Basicamente Droga Quero mais defesas aqui Mais uma defesa terrestre E... Mais uma defesa antiaérea Cadê meus tumores? Quero que isso falha Eita Vamos limpar o local de pouso Kerrigan, tanca aquilo ali pra nós Ó, problema resolvido Local de pouso segura Até agora eu não perdi nenhum Vou fazer mais defesa Me faz mais algum zangão Aqui Por enquanto eu ainda vou fazer Mais hidralisca, velho Eu vou ficar muito sem gás Vespeno nesse jogo Eu tô sentindo isso Ô, Kerrigan Deixa essa galera aqui Você vem pra cá Já vamos tacar tumor pra cá Tem esse aqui Ele não consegue chegar lá embaixo, né Ô, droga Se conseguir seria tão bom Mas beleza Vamos espalhando o trem Uh, nice Me dá algumas hidralisca aqui Pra cá Eu tenho que ficar esperto Se eles me atacarem nos outros Vocês três Vão se tornar defesas terrestres Assim que a Billy resolver espalhar Isso que eu ainda queria Um tumor gozamento extra Cadê, você Defesa terrestre, filho Vocês dois Defesas antiaéreas Vamos Vamos trabalhar Em estabelecer essa base, meu Tamo invadindo o planeta principal deles Não vamos Levar isso na brincadeira, não Já era Já era Já era Tá, é pra cá Então que nós vem Eu vou aproveitar Que eu já ganhei Esses dois mamutos E vou fazer as baratas Mas já que vocês estão aqui mesmo, né Não era minha intenção Atacar isso assim Rápido Dessa forma Mas tudo bem Vou treinar mais umas duas rainhas De enxame É a rainha de enxame, né Pra ficar curando Meu exército Vai lá, Carol É contigo Boa, boa, boa Tá, o próximo pouso É ali Em breve eu vou fazer Esse próximo pouso Acontecer em segurança Ahn Shit Mutalisco é muito caro Eu preciso de mais hidralisco Então E eu vou querer mais barata Eu só tenho dois mamutos Isso é um meio problemático Mas eu acho que vai dar conta do recado Por enquanto Em um minuto Eu vou atacar aquilo lá Esse era um dos medos Que eu tinha Tá, então eu vou fazer mais defesa terrestre Se eu conseguir só defender Já é alguma coisa Vem pra cá, galera Eu acho que eu treinei mais gente Não treinei, não? Então Na falta de mais Vamos pra aquele recurso Mais básico Que existe Pros ergs Que são os ergnitos Nossa, eu nem olhei isso Eu preciso de suzerano Faz outro antro Porque eu tô com pouca larva Eu dei sorte Que eu tinha bastante suzerano Eu não tinha reparado Que eu precisava disso Ô, Kergan Faz um favor Vai Isso aqui é outra base ainda Nice Deu eu Deu eu Tranquilo É nóis Já tô aqui Está atrasada Tá Eu gostei De ter escolhido Essa Essa habilidade Da Kerrigan Nossa, bem na hora Que isso aqui acontece Tudo bem Deve ser meio que planejado Mas tudo De boa Mataram o meu zangão Na moral E você Me faz Mais uma Defesa Terrestra Que vai servir De bait Aqui me faz Mais zangão Porque eu vou precisar De um monte De zangão Aqui me faz Mais suzerano A câmara Evolutiva Evolui a galera Fuck, fuck, fuck Tá, você vem Pra cá Você também Ah, fuck Alguns desses Já vão vir Trabalhar Aqui Porque já tá Sem gente ali Já tá Em excesso Mais três Vem pra cá Mais três Vem pra cá Então eu vou precisar De mais zangão Pra fazer defesa terrestre E eu preciso de mais gosma Pra ligar toda a minha base Aonde que vai ser o próximo Lá Que que é isso aqui É a base que eu vou ter que destruir agora Antes eu vou ter que esperar isso aqui ficar pronto Mais coisa de gosma Vamos lá Eu tenho que fazer uma defesa Por aqui Pronto Nice Zangão Mais tumor Vai Logo Cacete Bom População Já tá no máximo O bagulho ficou pronto É só eu fazer as defesas Tá Defesa terrestre Aqui E Aqui Me atacaram bem na hora Ainda bem que eu mantive o exército aqui Por mais um tempo Eu tenho mais um minuto Pra me preparar Tá de boa E não só isso Agora que eu lembrei Isso aqui é temporário Então eu já deveria ter feito ele Viajar até lá Zangão Me faz Lagarta de espinho Zangão Me faz Lagarta de espinhos Me faça Zangões Aqui eu devo estar com Trabalhador extra Mande-os pra cá Aqui Você Mais um Eu vou fazer defesa Grande Eu não vou fazer defesa pequena não Galera E Aqui E Aqui E Aqui Ótimo Vem pra cá Galera Agora Eu quero mais mamutos Vocês vão Poderão virar outra coisa Depois eu ver O que vocês viram E eu quero mais hidralisca E Eu quero mais defesa 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 Ataque E Tá Mutalizca Eu tenho pouca ameaça aérea Tem uma força Tem uma força do supremacinha Vindo me atacar Eu consigo Eliminar ela E depois Tá calma Eles tão vindo por aqui Tudo bem então É São antiaéreos Malditos 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 Voodoo Pronto Fuck Eu tenho que liberar logo a área Estarei levemente preparado Ixa Levemente Eu sei que minhas forças Estão sendo atacadas Mas eu tenho que fazer tudo de uma vez Ainda assim Deu bom Que que tem minha ta... Ai Droga Tem um exército aqui Fuck Eu não vi Foi falha minha Ah Tinha Saco Ué Ué O coisa não deu conta Eu jurava que o bicho tinha dado conta Sabe o que é isso? Eu planejei usar esses bichos Pra fazer justamente esse tipo de defesa E o que que eu não fiz Esse tipo de defesa Nossa Nossa Eu falhei Miseravelmente Nisso Eu vou atacar eles com tudo agora Assim que eu tiver larvas Pra isso Pelo menos Dessa vez Eu não creio que vai faltar Gás Vespeno Droga mano Eu falei muito Mais hidralisca Deixa eu ver se a defesa vai ser o suficiente Não Carregan faz o serviço pra lá E eu faço o serviço pra cá Cansei de ficar esperando Ahn Baratas Mais alguns desses Tudo bem Minha rainha pode ser atacada Porque ela aguenta o tranco Ela quase não aguentou o tranco Tenho que admitir Foi tenso Tá Vocês aqui Agora Cadê? Vocês São Control 4 Pode ser Vocês não respondem Eu posso fazer eles se moverem Entocados Vocês serão responsáveis Pela defesa de tudo Seus puto Juntem-se a Carregan Tá Mais um Vem trabalhar aqui Alguns daqui Vem trabalhar aqui Você pode trabalhar aqui também Você Aqui Nossas forças estão sendo atacadas Pronto Vam embora Vam embora Vam embora Vam embora Não Mãe eles esperaram eu tirar a Carregan dali Tem que ser sido intencional Cara, eles são chatos Eu devia ter esperado o Leviathan Foi falha minha também agora Vai dar bom, vai dar bom, mas eu deveria ter esperado o Leviathan Não tem problema, nossas forças aguentam o tranco Eu uso o Leviathan pra atacar a próxima base deles Nossa, que vacilo de eu ter perdido o lançador de Billy, velho Eu tô muito puto Não era pra ter acontecido de forma alguma Vamos Mais mamutos Mais alguns desses Nossa, gente, eu tenho bastante zangão trabalhando com minério, vai E vai trabalhar com minério, vai Aqui me faz um, dois, três Que eles produzem de dois em dois Pra eu trabalhar com mais gás vespeno Tá, tem uma base deles aqui ainda Vamos atacar essa porcaria Eu vou destruir tudo no caminho Já tô indo proteger o bichinho que vai descer Galera, defende isso aqui E eu vou gerar, deixa eu ver Um exército Você vai, entra no chão primeiro E agora você faz parte desse exército E eu quero mutaliscas E mais mutaliscas Será que ele ganha? Eu tô curioso pra saber se ele vai ganhar Ele ganhou Ele vai, ah Eu achei que ele ia ganhar Por que os meus mamutos ficaram parados? Pronto, vem pra cá Aê Tá, eles podem me atacar a partir daqui Eu não sei o que que tem aqui Então, vamos descobrir na base do Leviathan Esse Leviathan é muito útil É muito útil O último lançador de vídeo está prestes a chegar Prepara-se para defender Vocês Vocês Pra cá Entra na terra Eles demoraram séculos Pra entrar na terra Tá, beleza A última base da supremacia foi destruída Faz mais barata Pra vir pra cá A hora que eu movi eles Eles estavam dentro da terra Já e eu não vi É, exatamente Eu tirei eles da terra Eu fui um anta E mais Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos lá Destrói tudo, galera Falta só mais um portão Pra cá Pra cá, gente Deixa essa galera fazer a destruição ali E destrói aquilo ali Ah, droga Eu tinha que ter destruído ele antes Eu só vi agora No finalzinho Que era a missão secundária Então não percebi Que eu tinha que ter atacado ele antes Fooke Beleza, beleza Farei isso, Kerrigan Farei isso Tá, ainda posso destruir Ainda vai dar bom Destruiu aí, Mamuto Que que é isso aqui? Imune e efeitos de armadilha Beleza Isso aí, ó Tá, eu tenho que destruir Só isso aqui agora Então eu quero mais Mutalisca 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 é o que? É o transporte rápido do bagulho Gastei tudo que eu tinha Pra fazer Mutalisca É isso aí A Zagar Ela foi mesmo Era pra destruir o restante Estamos destruindo o restante Gente, essas Mutalisca Não fica pronta Aí Mais, mais, mais Ficou pronto Nossa, eu perdi dois Eu não creio que eu perdi dois Nossa, gente Chega logo Mutalisca Coisa chata Demorada Tem um canhão aqui Bases da supremacia É um tanque? Era um tanque A base da supremacia Era um tanque Tá, então ganha Agora a Valerian Nossa É aquele negócio Pode ter perdido milhões Mas chegou uma galeris aqui Hein Muita galeris Muita galeris Sem perder nenhum Ah Nossa Foi quase Ah Droga Eu devia ter atacado Os portões mais cedo Eu não percebi o que era Ah Saco Acontece Mas enfim Ganhamos Garambasca Foi ainda assim Meio que zona de pouso Garantimos aquela região ali Agora eles tem onde chegar Sua violência está próxima Nada pode impedi-la Não subestime ele Ele é de longe O inimigo mais astuto Que já enfrentamos Se eu sucumbir Você deve evacuar O Enxame de Corró Fuxi Não é assim Que os Arques achem Essa é a minha verdade Você obedecerá Minha ordem E levará o Enxame Na busca Do nosso verdadeiro inimigo Encontre amor E acabe com ele Antes que o Enxame Seja estravizado outra vez As suas ordens A Zagara ficou respeitosa Depois Ela era frontosa Agora ela está respeitosa E aí Derraca Os Terranos não fazem ideia De que você está comigo Eles não sabem Sobre os Zergs Primeiros Nós os coletaremos Você os surpreenderá Os Terranos sempre usaram Nossa conexão cionica Contra nós Os Zergs Primeiros Não tem essa conexão Os Zergs Primeiros Não precisam dela Exatamente Tá, o Derraca vai lutar então Agora Com esse bracinho Zoado dele Isso Não, mas a gente vai dar um jeito Bom, ela ser o ser mais poderoso Do universo É um bom troco na manga O negócio parece que vai ser tenso Vamos ver se o Arturus Fala alguma coisa Você pica naquele palácio Como uma aranha No meio da teia Nossa palácio Isso é uma fortaleza Velho Fala aí Zagara Isso é ajudar? Assim, eu vou eliminar eles Acabar com eles da existência É pra ajudar eles As pessoas tem uns conceitos diferentes De como se ajuda O importante é ter boas intenções E não alcançarmos a superfície Mas nós conseguimos A senhora nos tornou tão poderosos Mas quando tiver sua vengança A senhora nos abandonará Eu sou o Runa Com o Enxander Se sobrevivermos a esta luta Teremos batalhas ainda maiores pela vida É, tem o Amon ainda, né? Tentaremos Juntas Dei até um sorrisinho ali no final Apesar de eu achar essa isha bem chata Eita Tem uma missão evolutiva Porém, galera Antes de fazer essa missão Vou terminar por aqui hoje Faço no próximo episódio Aí a gente já invade a cidade Eu não sei se é a última batalha De fato, talvez já seja Mas vamos ver Tá acabando, né? Deu pra ver Tá cercando a base do Arturus, né? Então Eu não sei Se ainda vai ter a perseguição ao Amon agora Ou se isso é o Legacy of the Void Que é a próxima expansão do jogo Enfim A gente descobre na próxima Na próxima eu vou tentar tomar mais cuidado Pra não perder minha base de forma desnecessária Por movimentos estúpidos da minha parte Enfim, né? Vamos evitar esse tipo de coisa Vai dar certo na próxima Vamos ganhar isso aí A Kerga vai ter a vingança dela Já libertou o Reynor Apesar dele estar meio putinho Quem sabe ele não perdoa ela, né? O Reynor fica meio putinho demais Na minha opinião Vamos ver Vamos ver na próxima vez Mas por hoje vai ser isso, galera Muito obrigado por assistir Até a próxima